O que é o velho? O que é o velho? Essa situação que a gente já não vê pra mais Já vai dar uma mãozinha pra cima Balança, balança, balança The team is here! Vai, Léo, vai, Léo 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 Vai, Léo Vai, Léo Chega, essa é uma caminhada, viu? Açanharam os barcurados, chega! Chega pra caminhada, maravilha Vem, Léo Vem Onde Vem Onde Vem 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 A BORRA AQUI! E o V da vitória! E o V da vitória! E o V da vitória! V da vitória! V da vitória! E aí? Tem contratado? Tem não, tem não! Obrigado não! Mas tem de fora? Tem! Tem de Montalegre! Ei! Linda! Levanta a mão! Vamos fazer o V! Faz o V! Faz o V! Faz o V! Faz o V! Eu quero ver! Faz o V! E o V da vitória! É nóis! 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 Ficou! Ficou! Balança! Est cousadra! 가만 num in PKB! Para lá! Para cá! Pirem! Estinha! Vai! Achau! O que é isso? 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 O que é isso?